Noite Chegou O luar desfeito em luz Pelo chão me faz lembrar O amor que me deixou Não mais voltou Quero encontrar Esse amor Que em noite azul Disse adeus Todo luar que sonho Sei que vive dentro do olhar De quem tanto amei E me esqueci De quem tanto amei E me esqueci De quem tanto amei Quero encontrar Esse amor Que em noite azul Que em noite azul Disse adeus Todo luar que sonho Sei que vive dentro do olhar De quem tanto amei E me esqueci E me esqueci Faculty pleasure De quem tanto amei E me esqueci De quem tanto amei De quem tanto amei De quem tanto amei De quem tanto amei Tambiếm De quem para não amei